Olá, olá! Está começando mais um Elas no Comando. Elas no Comando de Suas Próprias Vidas. Atendendo exclusivamente através do SUS, o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, o CAISME, é uma unidade que presta assistência multiprofissional e interdisciplinar as mulheres sergipanas, além de promover o ensino e a pesquisa. Instalado no Complexo Administrativo da Secretaria de Estado da Saúde, o CAISME é considerado a maior unidade ambulatorial voltada à saúde da mulher aqui em Sergipe. Para a gente conversar um pouquinho sobre esse serviço, a gente vai receber agora Zaira Moura da Paixão, que é responsável técnica de enfermagem e responde pela gerência assistencial do centro. Seja muito bem-vinda ao Elas no Comando, Zaira. Muito obrigada, Aline. Fico honrada em participar aqui com vocês. Maravilha. Acho que hoje a gente vai poder bater um papo sobre o CAISME, poder apresentar um pouquinho desses serviços, para quem já conhece e não sabe o que pode ser feito lá e para quem não conhece também. Queria que você primeiro colocasse aí para a gente, Zaira, por que o CAISME existe? Por que um atendimento voltado somente para a mulher? A história do CAISME já tem muitos anos, foi inaugurado ainda gestões anteriores, era conhecido como centro de referência da mulher, várias, vários atendimentos, inclusive dentista, oftalmologista, enfim. Mas aí se viu que a partir da municipalização da saúde, da assistência à saúde, então os municípios passaram a assumir algumas responsabilidades da atenção primária, do que era o básico, que no CAISME se fazia o básico. Mas então, quando os municípios assumiram esse papel, ficou para o CAISME o atendimento secundário, ou seja, assistência, aquilo que foi identificado na unidade básica de saúde que não poderia ser resolvido naquele nível de atendimento. Então, hoje, conta da municipalização, isso foi maravilhoso, porque cada município assumiu a responsabilidade com a saúde do cidadão, não só saúde da mulher. Então, a primeira coisa que o indivíduo tem que fazer precisando de assistência à saúde é procurar a unidade básica próxima à sua residência. Então, ali ele vai ter o atendimento do médico, do enfermeiro, do dentista, do acesso social, enfim, da equipe de saúde. Quando a mulher, o básico na saúde da mulher é fazer atendimento, é fazer o exame de lâmina, né? Exame de lâmina, o básico. Então, quando é identificado algum problema que não se consiga resolver na atenção primária, no posto de saúde, aí é que entra o papel do CAISME. Então, essa mulher, especificamente no caso do CAISME, seriam as mulheres, são encaminhadas via regulação, complexo regulatório, então são encaminhadas para o CAISME e no CAISME tem a atenção especializada. Essas mulheres serão atendidas por médicos especialistas que aí fecharão aquele diagnóstico. Zaira, só aproveitando, né, para quem está vendo aqui com a gente poder entender melhor o atendimento, se a mulher vai direto ao CAISME, é possível ser atendida só por uma parte dos procedimentos ou não? Não. Então, como eu falei, a mulher tem que, primeiro, ela passar na unidade básica de saúde, né, porque o próprio profissional vai se responsabilizar pelo encaminhamento. então, seria isso uma contra-referência, né, a paciente não fica por conta própria rodando sozinha, né, procurando ajuda, ela precisa do apoio da atenção primária. Então, a própria atenção primária é que tem que linkar esse atendimento com a atenção secundária. a gente tem em alguns casos, Aline, que a mulher vai pra lá, né, porque tá no desespero, ah, porque na minha unidade básica de saúde não tem ginecologista, um exemplo. Sim. Mas, assim, não é o papel do CAISME fazer o atendimento da atenção primária, porque nós temos um grupo de médicos especialistas, né, no CAISME. Então, esses médicos, eles estão, direcionados para diagnóstico, né, e tratamento, encaminhar, se conseguir tratar no CAISME, se não, encaminha para unidades terceirizadas, que já seria uma outra, um outro nível de atenção. Então, se essa mulher que, um exemplo, ela chega na unidade, no CAISME, dizendo que não, ah, eu vim pra cá pro CAISME porque minha unidade básica não tem ginecologista, não tem médico ginecologista. Se a gente absorve essa mulher, aquela mulher que realmente precisa dessa atenção, que ela precisa do diagnóstico, por exemplo, de um câncer, a vaga dela vai ser ocupada por uma que está precisando só do básico, de fazer um exame de lâmina anual, de rotina, entendeu? Então, é por isso que a paciente tem que, primeiro, passa na atenção básica, porque se for caso, se for uma prioridade, aí sim, a atenção básica entra em contato com o CAISME e aí ela tem prioridade. Pronto, acho que esse ponto, né, deu pra entender direitinho como é que funciona esse ciclo, né, de encaminhamento, então, primeira unidade básica de saúde pra ser encaminhada ao CAISME, lá vão ser feitos vários atendimentos especializados e eu queria que você contasse um pouquinho pra gente o que que a mulher que é encaminhada, então, pro CAISME pode contar, né, com o que que ela pode contar de exames, diagnósticos, de atenção lá na unidade. Então, eu costumo dizer assim que nós temos três eixos de ação. O primeiro eixo de ação é o pré-natal de alto risco. Então, é aquela paciente que vai pra unidade básica, uma gestante, primeira coisa que ela tem que fazer é ir na unidade básica, né, tem cartão de gestante, tem vacina, né, orientações, enfim, orientação de aleitamento materno, tudo isso é no posto de saúde. Quando o profissional enfermeiro ou médico que esteja fazendo, né, aquele profissional que estiver fazendo o pré-natal dela, chama-se pré-natal de risco habitual ou pré-natal de baixo risco, se por qualquer, alguma, em algum período aí da gestação, ele identifica a presença de alguma comorbidade, de alguma doença que cause, que possa vir a prejudicar mãe ou feto, a exemplo de diabetes, hipertensão, malformação congênita, gemelaridade, né, enfim, alguma, alguma operação aí que cause risco tanto pra mãe quanto pro feto, então, nesse caso aí, ela é encaminhada ao pré-natal de alto risco no CAISM. Então, hoje, a equipe do pré-natal de alto risco, nós temos os seis médicos especialistas em alto risco, obstetras especialistas em alto risco, dois cardiologistas, um endocrinologista, dois psicólogos, duas nutricionistas, tem enfermeiros, então, tem, assim, tudo, assistente social, tudo, nós seguimos o protocolo do Ministério da Saúde, essa equipe de alto risco, então, a gestante, ela, a gente, só sempre quando a gente fala com a atenção primária, a gente fala assim, por favor, identifique, mande logo, encaminhe logo essa gestante, né, porque o CAISM atende a, são 74 municípios, né, recentemente, a gente só não, não recebeu muitas gestantes de Aracaju, porque Aracaju tem referência própria, tem pré-natal próprio, né, pré-natal de alto risco, que fica no Semaciqueira Campus, e agora, recentemente, também, Itadaliana se organizou para fazer essa, essa captação das suas gestantes também, então, você imagine uma equipe para atender a 73, né, 73 municípios, então, é, 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 é muito gestante, né, e é uma, uma, uma consulta que ela é extremamente criteriosa, minuciosa, porque ou a mãe ou o feto corre risco, então, é, assim, a gente pede para quando tem essa, quando tiver essa, essa percepção, identificou o alto risco, que mande logo, encaminhe logo, a forma de encaminhamento é muito fácil, muito rápido, é, tem um, um contato muito próximo com os profissionais da atenção primária, tanto médicos, quanto enfermeiros, né, quem está fazendo para o Natal. O segundo eixo do CAISME é o diagnóstico de cânceres mamários, câncer de mama, doenças de mama, então, é, a gente tem todo, tem um médico especialista, né, os mastologistas, e tem a parte de punção e biópsia mamária, além de exames de mamografia, magnificação, compressão seletiva, são exames mais, mais especializados, tudo para identificar nódulos, né, cânceres, lesões, alterações mamárias. Na, quando identifica, a gente encaminha para tratamento nas unidades especializadas, né, ou NACUM, chama-se NACUM, ou hospital de cirurgia, ou UIC. E o terceiro eixo que o CAISME tem, são as patologias do trato genital inferior, então, são os diagnósticos de cânceres de colo de útero, de câncer de vulva, câncer de vagina, então, são toda essa parte de câncer de trato genital inferior. então, quando você me pergunta assim, se uma paciente chega lá no CAISME, ela é atendida, ela vem porque não tem médico ginecologista na unidade de saúde dela, né, no município dela, ela pode ser atendida, ela pode fazer um exame de lâmina no CAISME? Não, por quê? Essa paciente que vai, que precisa ir para o CAISME, são pacientes que têm diagnósticos alterados, que foram identificadas nas unidades básicas de saúde, e que precisam da prioridade do atendimento. Então, se chega uma pessoa só para fazer um exame de rotina, ela toma a vaga daquela que realmente tem a necessidade e que precisa do atendimento. Sim, Zaira, queria dar continuidade, trazendo aqui alguns dados, né, de atendimento aí do CAISME, a gente viu que no ano de 2021 foram feitos em torno de 47 mil atendimentos, né, aproximadamente, a maioria, pelo que eu pude ver, de consultas, destrincha um pouco para a gente, né, como é que vocês, qual é a demanda, né, qual é a maior demanda, por quais serviços, como é que isso é alocado, se já chegou na capacidade máxima do CAISME ou não? Eu sempre digo assim, que nós somos coração de mãe, nós, nós, né, precisamos atender as pessoas, eu não posso nem dizer que nós atingimos uma capacidade máxima, porque sempre os profissionais de lá sempre estão até ultrapassando no máximo, né, mas o setor que mais produz, o setor que a produção, a produtividade é maior é justamente no setor de patologia do trato genital inferior, né, são lesões precursoras de cânceres, são carcinomas mesmo, colo de útero, lesões por HPV, a gente tem muito, né, e recentemente a gente absorveu um, acho que você viu, deve ter visto na nossa estatística, a gente absorveu um serviço que era necessário a questão do, do DIL, né, da inserção do dispositivo Intoperim, que é um atendimento, é uma prestação de serviço da atenção básica, mas que muitas mulheres buscam essa atenção, esse cuidado na atenção básica, mas elas não conseguem, então, nós absorvemos isso, né, não é da nossa carteira, enquanto a atenção secundária não é para a gente estar fazendo, porque isso é de atenção primária, mas a gente absorveu até para atender essa população que precisa desse cuidado, mas como eu falei, depois da patologia cervical, onde mais tem a produção é realmente no pré-natal de alto risco, sim, e recentemente o Ministério da Saúde fez uma reformulação no manual de alto risco e acrescentou, incluiu para o alto risco mulheres abaixo de 15 e acima de 40 anos, então, a gente via até o ano passado, esse critério não era absorvido no alto risco, porque a gente via as meninas começando atividade sexual bem cedo, então, a maternidade começava cedo e as mulheres também, por outro lado, optando em gestar um pouco mais tarde, talvez, talvez, questão de trabalho, de realização profissional, para depois pensar em gestar, só que agora, então, a gente tinha um nível de, um, um, seria um número, uma média de gestantes que procuravam o CAISM, eram encaminhadas, no caso, ao CAISM, só que agora, com a reformulação do Ministério da Saúde, que entrou o critério idade como alto risco, nossa, isso foi assim, como eu disse, se você... Aumentou muito a demanda. Demais, demais, porque antes tinha que ter, até poderia ter uma gestante acima de 40, mas se a gestação estivesse bem, se estivesse transcorrendo tudo bem, não era alto risco, mas agora, independente se ela tem uma comorbidade ou não, ela tem uma doença de base ou não, é considerada alto risco. Então, isso aumentou demais a nossa demanda. Zaira, não, imagino, e queria saber também, do que vocês identificam que são as principais demandas das mulheres. Eu sei que você já apontou aí os três eixos que são, digamos, carros-chefes no CAISME, tanto pela demanda quanto pela especialização dos atendimentos, mas hoje, se a gente puder falar na saúde da mulher como um todo, não só do CAISME, quais são as principais demandas das mulheres, especificamente, tratando da saúde delas? Bom, a gente vê mais a questão do básico mesmo, de necessidade de atendimento com ginecologia, atendimento com mastologia, isso a gente consegue, como eu disse, a gente consegue atender na operação. então elas buscam muito o CAISME porque precisam na atenção primária. A gente vê as equipes da atenção primária, elas são mais compostas por clínico geral, né? Sim. E as mulheres buscam o especialista. E o especialista a gente só vai encontrar, geralmente, na atenção secundária, por isso que essas mulheres buscam o CAISME nesse sentido. A gente vê também o pessoal busca as mulheres buscando, hoje já tem outro perfil que seria ambulatórios de infertilidade, né? Cirurgias ginecológicas também, a gente tem recebido algumas pacientes buscando esse cuidado e também, como eu disse, ambulatórios de infertilidade, né? Que a gente aqui, no Nordeste, se não me engano, só um estado que tem, mas a gente não tem esse ambulatório, né? Mas, enfim, o que o CAISME, o básico de mama e de vulva, né? Na região genital, a gente atende. Zaira, eu queria saber também o seguinte, né? Pra gente poder também informar aqui os nossos telespectadores e telespectadoras. Quais são os tratamentos que quando a pessoa é encaminhada pro CAISME, ela consegue fazer até o final? São dos três eixos que você tinha colocado? Sim, exatamente. Tem alguns critérios no caso, né? O pessoal que busca, que procura um serviço de patologia cervical, então, se a gestão, a mulher vai na unidade básica de saúde e é identificado uma lesão suspeita, então, ela vai, o profissional de saúde solicita esse encaminhamento para o CAISME e ele próprio, ele é quem recebe justamente para tratar esse link entre CAISME e profissional de saúde. Então, esse profissional que solicitou a inserção dessa mulher no serviço CAISME, ele recebe o dia da consulta que essa mulher vai, ele solicita, por exemplo, uma biópsia, uma biópsia de colo de útero, então, ele recebe a data e o profissional que vai fazer aquela biópsia. Quando essa mulher chega no CAISME, ela passa por uma avaliação da especialista que está nesse dia, responsável pelo serviço e aí, ela vai avaliar se realmente é a biópsia que a mulher precisa. Em se tratando só desse procedimento, ela vai fazer o procedimento e vai reagendar uma volta dessa mulher para quando o exame estiver pronto. Caso de um exame alterado e que esse tratamento possa fazer, possa ser feito no próprio CAISME, a mulher fará o tratamento lá mesmo com essa profissional e vai ficar durante um tempo mínimo de seis meses em acompanhamento. Ela só vai receber a alta do CAISME quando realmente tiver, fizer um exame que tiver tudo, né, sem alteração nenhuma. quando o procedimento não pode ser realizado no CAISME, a gente, o profissional médico faz o relatório, vai, essa paciente vai para o serviço social e o serviço social agenda a consulta no UNACOM, na unidade de atendimento, no caso, se for um câncer, ou no hospital de cirurgia ou no UZI, hospital de urgência, né, não sei quem se eu estou específico, é a oncologia do UZI. Então, a mulher sai do CAISME já com data, né, dado e provável tratamento ciclínico ou cirúrgico no UNACOM. Então, a mulher vai, ela tem um tempo de segmento no CAISME, de acompanhamento no CAISME, até ela receber alta. Quando ela recebe alta, ela retorna para a unidade básica de saúde. Já o pré-natal, se a mulher é identificada com um alto risco, ela fica sendo acompanhada periodicamente, isso aí quem vai dizer o período, o tempo do retorno dela é o obstetra, então ela retorna ou com 30 dias ou com 20 dias, com 15 dias, com uma semana, isso aí depende da especificidade do problema, né, e aí ela, tanto ela é acompanhada no CAISME, no alto risco, como ela obrigatoriamente ela tem que ser acompanhada também pelo risco habitual, pelo médico ou enfermeiro do posto de saúde. Então, ela é acompanhada nove meses, o CAISME não tem condições de fazer a consulta puerperal, né, o pós-parto, esse pós-parto vai ser feito pela unidade básica de saúde, porque é uma rotatividade, é a mulher, enquanto tem 10 mulheres parindo, tem oito, nove, entrando, engravidando e entrando, e é uma rotatividade, isso é um ciclo constante no CAISME. É o ciclo da vida, né, Zaira? Exatamente. Zaira, queria te agradecer a participação aqui no programa Elas no Comando, nosso tempo infelizmente chegou ao fim, obrigada pelas informações, espero que a gente tenha contribuído para que as pessoas conheçam um pouco mais desse trabalho que faz parte do atendimento do SUS, acessível para as mulheres sergipanas pós-encaminhamento nas unidades básicas de saúde. Zaira, muito obrigada. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição. Até a próxima e obrigado a você também que acompanhou o programa Elas no Comando hoje, continue assistindo aí a TV Alese, seguindo e interagindo com a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram arroba TV Alese 5.2, no Twitter arroba TV Alese e acesse o QR Code no canto inferior esquerdo da tela que ele te dá acesso a todo o conteúdo disponível no nosso canal do YouTube. Fique à vontade também para mandar sugestões e dicas no número 79988483198. Até o próximo Elas. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho